E aí pessoal, tudo tranquilo? Vou mostrar um pouquinho da máquina aqui em cima Eu não vou mexer, não vou abrir ali, mas ela é um motorzinho 4 cilindros, tá certo? Tudo beleza, né? Tudo tranquilo, né? Continua se inscrevendo, tá certo? Se inscreve, dá um like, compartilha A gente tá demorando pra fazer vídeo, porque eu passei muito dia em casa também, né? Eu tava na 305 lá, dei uma quebrada lá no giro Mas o cara, eu acho que o cara pensou que tinha sido eu, sabe? Mas essa máquina já tinha vindo com um problema que eu fiquei sabendo Mas vamos pra frente Então, o que é que acontece? Foi tirado ali, não vou mexer naquela parte pra abrir ali, pra vocês verem Mas aqui, ó, essa parte daqui é hidráulico, né? As outras máquinas, pra lá é assim, dividido aqui, né? Pra lá é hidráulico, pra cá é diesel, aqui é assim Pra cá é tanque hidráulico, pra cá é o diesel, certo? Então, aquele filtro fica aqui, ó, que eu falei Tirou a tampa, aí tem uma haste, você puxa o filtro Aí faz a limpeza daquele filtro hidráulico de dentro do tanque hidráulico, né? Aquele filtro que eu falei de tela de aço, certo? O cara pode fazer a limpeza nele Se ele tá trocando todo o tempo, não Tem que ver se ele tá bom também Com o tempo se troca, mas é muito difícil, assim, trocar Igual o troco de outros filtros aí Então, ela é uma máquina compacta, ó, o comando dela é aqui, ó Tá certo? É aqui não dá pra ver direito, mas o comando dela Normalmente, o comando da escavadeira é aqui, né? Aqui na frente, ó Aqui na frente, essa já é aqui, ó Bem compacta ela, né? Acho que não deu pra fazer ali Eles colocaram aqui Tá certo? Aqui, ó Ela é aqui dentro O comando dela é por ali dentro Aqui, nessa parte aqui Pra você vê-la aqui, você tem que tirar esse parafuso Eu não tenho como fazer agora Se um dia acontecer, da gente mexer aí, eu vou mostrar Então, ela é bem diferente, nessa parte aqui, né? Bem diferente, bem compacta, ó O comando dela é aqui dentro Essa parte aqui Ao invés de ser ali, né? E no resto é tudo normal Tudo igual as outras Aquela partezinha que eu falo da graxa sempre, né? Que pra dar uma olhada na graxa de dentro ali Compartimento de graxa Né? O cara, eles atolaram aqui essa máquina E quebrou esse vidro aqui da frente, né? Deu esse estrago aqui nesse Tá certo? Deixa eu ver se eu desço aqui Mas é uma maquinazinha compacta, né? Ela veio, na verdade, pra fazer aquele serviço ali, ó Certo? Fazer aquele serviço ali, drenagem Aí eu tô aqui aguardando Ela tá com bico ruim Aí Tá com bico ruim Aí o menino A gente tirou agora de manhã Pra levar pra fazer o bico Pra dar uma olhada Qual que tá ruim, né? Tirou a estampa, tá ali, ó Aí tá faltando dar uma esticada nessa esteira Que ela tá lá, tá boa Mas essa tá aí A gente tem que ver o que é, né? Tem que limpar tudo aqui Mas ela é Quebrou aqui esse vidro, ó Ela estragou tudo Perdeu o tapete Tem que trocar Revista de banco Queimou o painel O cara deu uma tolada aí Que travou tudo aí A oletricista veio E fez umas gambiarras aqui Temperatura Com Botou uma coisa de temperatura ali Pra a gente não ficar sem temperatura, né? Que fica ruim Trabalhar assim Pelo menos sem a temperatura, né? E o orímetro Mas ela é uma maquinazinha compacta, né? Você viu lá no outro vídeo A parte da bomba, né? Aqui, ó Chave geral Tudo igual a outra Tudo Duas baterias Os radiadores pequenos É... Filtro, né? Filtro de ar Racol Tudo igual a outra Aqui tem os O reservatório aqui da água Né? O cilindro aqui do ar Então é uma maquinazinha Compactazinha, tá certo? Maquinazinha boa Boa, boa Tá faltando é dar arrumada nela agora Nesses bicos aí Tá certo? Então é desse jeito aí A gente vai tentar dar arrumada aqui Pra ver se as estiras Também Eu cheguei quarta-feira E não trabalhei ainda Tá certo? Então um abraço aí pra vocês aí Essa é a 311 Ela tem uma copra Uma Fizendo uma coprazinha Um acoplamentozinho ali Pra martelo Tá? Depois eu mostro ali Mas ali tá tudo anulado Ali não tá mexendo nada Tá certo? Então um abraço aí pra vocês aí Né? Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui Mas É... De qualquer maneira É bom trabalhar Eu já trabalhei com a maior Que eu trabalhei Foi a 374 E tô trabalhando com a menor Até hoje Que eu trabalhei foi essa A 311 Da Cartepila Quando a gente fala Cartepila É Cartepila Então um abraço pra vocês aí E fiquem com Deus Tá certo? Eu não sei como é que vai ser aqui Que essa máquina Dá com esses problemas Se não der A gente vai pra outro lugar A gente vai correr campo aí Beleza? Fiquem com Deus aí Que Deus abençoe a vocês todos Que Deus abençoe a vocês Nesse